No vídeo anterior em Banho na Julie em Casa Eu sou Luana Laus e essa é a Dona Julie A Dona Julie também tem o Instagram Vou deixar aqui pra vocês ir lá conferir o Instagram da Dona Julie Não é mesmo? Então essa Julie aqui, ela nunca foi pro pet 2 e 1 E deixa o peringal super, hiper, mega macio E deixa o peringal super A toalhinha dela Aqui Vamos lá? Eita Enrolo e vamos secar Agora eu deixo uns minutinhos ela se enroladinha na toalha pra sugar um pouco da água e depois eu venho com o secador Tá temendo, mochinha Ah, você vai passar tudo aqui a mãe Eita? 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 Muito bem! Música 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 Isso garota! Música 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 Terminamos de secar então a dona Julie Música 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 Fica deitadinha pra pentear a orelha Outras pessoas também vão perguntar Lu, e você não teve medo de dar os primeiros banhos nela? Ter todo esse cuidado E sim, no começo tinha bastante medo Não tanto o banho em si Mas o meu medo maior era entrar água no ouvido Que pode causar uma infecção Mas depois a gente vai pegando do jeitinho E outra coisa também que a doutora Grazi Que é a veterinária que eu levo a Julie Ela disse, Lu, cuida bastante na patinha Que foi o que eu falei pra vocês lá na hora do banho De não estar puxando muito a patinha assim pra lateral Manter ela sempre na mesma posição Porque ela disse, pode tirar a patinha dela fora do lugar Causar algum ferimento Então tem que tomar todo esse cuidado E outra coisa também que a doutora Grazi me alertou Também foi em questão de secar o pelo dela Porque ela disse, Lu, seca muito bem Tenha certeza 100% que o pelo dela vai estar seco Porque como o pelo é encaracolado Então ele demora a secar mais perto da raiz do pelo Então pode causar alergias Pode causar alguma reação na pele do cachorrinho Então tenha sempre certeza E como vocês puderam observar também outra coisa Eu não encosto o secador no pelo Eu deixo uma distância de no mínimo 10 a 15 cm Que já está ótimo E a temperatura também eu coloco dependendo como está Hoje aqui está bem frio em Santa Catarina Está medindo na faixa de 16 graus, 18 graus mais ou menos hoje Então eu coloquei na temperatura mais quente que tem no meu secador Mesmo assim com a distância E vendo se não está esquentando muito Por isso que eu gosto de ir com o secador e ir fazendo assim com a mão Não sei se vocês observaram porque daí eu sinto também a temperatura do ar Na minha mão e sei se está muito quente ou não Então são vários cuidados assim né gente Que tem que ir tendo Vocês podem observar que ela é bem tranquila Para estar penteando o cabelo né E quando eu vejo assim que tem um nó Eu seguro bem pertinho do nó Para não estar puxando né O cabelo Mas as vezes acontece se você dá uma puxadinha e ela já logo já dá um grito Ó Então Agora durante essa Essa hora aqui de pentear o cabelo com essa Esse pentinho né Então sai bastante pelinho Eu vou tirando e colocando aqui na lateral Mas no dia a dia na casa não se vê pelo dela tá As pessoas como eu falei né Vem aqui e ficam de cara Que não tem pelo Porque realmente ela é bem peluda Agora porque ela está mais tosadinha Então o pelinho está baixinho né Mas Geralmente quando eu deixo crescer ela fica uma bola de pelo Real Então é isso Eu vou terminar de pentear aqui o pelinho dela Eu vou fazendo sempre assim Como eu falei para vocês né E depois eu volto Certo Menina linda Quase mais que lindê Outra coisa também que eu ia falar É Em questão a secar o pelinho né Eu levo cerca de 10, 15 minutos Acho que no máximo 15 minutos Para secar o pelo dela Porque demora um pouquinho né E eu gosto de ter certeza como eu falei para vocês Que o pelo está bem sequinho para não ter problema né Ele está dando alguma alergia como eu disse né Então sempre tenho certeza Que está bem sequinho Terminei de passar então o pente Aí eu venho com essa rasqueadeirinha Só para ir pegando os pelos soltinhos que estão sob o pelo Vem cá Daí eu gosto de botar ela assim ó Em pezinha E vir Da cabecinha E ir descendo E segurar bem de leve Mal encostar no pelo Então terminamos aqui A parte de escovar esse pelinho Lindo Vamos colocar um lacinho Ai vamos ficar bem bonita Nada de bolinha ainda Primeiro tem que escolher o lacinho Esse pode ser um negocinho Esse bem pequenininho Gostei 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 Vamos guardar os outros Vem cá vamos botar uma razão Vem Deita Deita Deixa eu ver Olha aqui Ai meu Deus Quase mais lindeza Ai que sedosa Perfume Vem botar perfuminho Essa é a pior parte Ela não gosta Ela já quer fugir Vem cá Senta Senta Aí eu tampo o focinho dela Porque eu sei Ela não gosta muito Ela não gosta muito Olha Dá um despeirinho Ai meu Deus Está pronta Muito bem E ela está que vai Fá ajudando esse pedaço De bolinha Muito bem Ai no final Eu sempre dou uma recompensa Para ela Não é um petisco Que é isso Gente Terminou Terminou Banho É Muito bem Tiqui 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 Muito bem É Está linda Vamos lá Dar um oizinho Para o pessoal Dar um tchau Vamos mostrar Como você ficou linda E sedosa Vamos Quem gostou então Deixe o que? Deixe seu joinha Deixe seu comentário Deixe sua pergunta E compartilhe esse vídeo Tchau Bate ai Você gostou do vídeo? Muito bem Senta Tchau para o pessoal Tchau para o pessoal Isso não é uma bola Isso é um pedaço de bola Isso é um pedaço de bola Senta Isso é um pedaço de bola Olha isso Quem fez isso com a bolinha? Não Não Solta Solta a bola Foi assassinada Solta 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 O que você quer? Você quer isso aqui? É Vai Vai Pola Vai Após E aí Eu vi